Na lá, você foi embora e eu fiquei aqui chorando Outra vez, outra vez, eu diria por você O meu sentimento é forte, não consigo te esquecer Eu tentei, eu tentei, só que me apaixonei Ser contigo a noite, eu lembro de você Olhando pro céu, olhando pro céu, minha vida é de querer Mas agora, é a hora Mas eu te pedi, eu te pedi, nunca se esqueça de mim Mas agora, agora é a hora Mas eu te pedi, eu te pedi, nunca se esqueça de mim Se você é ator e sante, nunca pensando em te perder Trilhando, trilhando Do caminho até você, só com você do meu lado E eu consegui viver, andando em frente E eu te pedi, eu te pedi, nunca se esqueça de mim Mas agora, agora é a hora Deixa eu te pedi, deixa eu te pedi, nunca se esqueça de mim Já caiu!